Olá pessoal, hoje eu vou contar um pequeno caso, que é uma ideia também, que nós que somos de Poté, no grupo Poté sou eu. Vou tentar ver rápido e tentar sintetizar essa história um pouquinho, que é um pouquinho longa também. Bom, ainda criança em Poté, uma coisa muito interessante, eu morava do lado do Tomba Vaca, por exemplo, ali perto do Aliso Vieira. E tinha uma brincadeira bacana, que os filhos do Gegê, eles sempre montavam uma barraquinha, e a gente lembra que tinha uma cumbucazinha, pra você comprava, se você gastasse cinco centavos, você comprava aquilo. Um papelzinho, você tirava o papel ali e via o que saia da cumbuca, e era danado. Eles colocavam, por exemplo, ah, se eu tirava um grampo, ganhou um chiclete, ganhou uma bala, ah tá, tranquilo. Só que a bola nunca saía, tinha uma bola de cumburada. E uma vez, na véspera de Natal, a dona Maria Cecília sempre me dava presente no Natal, e me chamava minha mãe pra ir lá. Aí a dona Maria Cecília falou, só o Daí Costa, escolhe uma bola e um carrinho. Aí minha mãe falava, dona Maria, tá precisando de sapato, calça e camisa. Aí já morreu o presente. Bom, eu desci ali um dia, rapaz, meio assim e tal, e sem aquela época muito difícil, sem uma pratinha no bolso. De repente, meu irmão, eu passei perto da barraquinha dos meninos de Gegê e falei assim, ah, e aí, 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 se eu tivesse um centavo pra comprar, aí sim, vim ver aquela ideia de pegar aquela bola. Aí, rapaz, lembrei que meu avô, era um sábado, e o meu avô tava no, meu avô Antônio Ramos, sempre vinha pro centro de Boté, né, que ele morava na roça, digamos, na área rural, né. Aí, correi atrás, encontrei meu avô, por favor, me dá, se você não tem uma pratinha pra me dar aí, meu avô me deu uma pratinha, uns cinco centavos, beleza. Voltei, rapaz. E na época, eu falei assim, eu peguei, eu já tinha uns papeizinhos que estavam escritos, eu peguei um papel, eu fiquei com ele, não sabe, naquela época a gente não sabia escrever ainda, porque hoje não, uma criança com seis anos, se bobear, já sabe ler e escrever. Bom, peguei aquele negócio, rapaz, eu falei assim, eu procurei o seu João dos Passarinhos. Peguei um papelzinho do meu tamanho e falei, ô, seu João, escreve a palavra bola pra mim aqui, desse jeito que eles escreveram, e naquela época, me parece que as pessoas, a forma de escrever era a mesma, assim, numa letra, né, e tal, a papelização e tal, era mais ou menos parecida, a caligrafia. Aí ele escreveu bola, rapaz, eu vim com esse negócio na mão, cheguei nos meninos de EG, eu acho que eu lembro, era uma pratinha de cinco centavos, comprei o ingressinho pra meter a mão na cumbuca, no que eles me deram, rapaz, eu já cheguei com o bilhetinho da bola e tirei, foi com o bolo. Vindo aqui, ó, mostrei o menino, aí um dos meninos de EG, falou, bola, bola, ganhou a bola. Aí, rapaz, um falou pra esse filho, mas quem mandou escrever bola? Não era pra escrever bola, não. Aí o outro falou assim, não, ele ganhou a bola, pode dar a bola. Então, essa é a bela história, ali os meninos, tem uma filha do EG, que tá no nosso grupo lá, Poté, vai lembrar muito bem dessa história, e é uma coisa que, pra sempre, né, eu já dou meus jeitos, tem muito tempo. Nessa questão também, eu vou fazendo as minhas mídias, com a minha música, com o meu trabalho, e aí que a gente vai conquistando as coisas, sem recurso financeiro, mas com muita capacidade imaginária, né, e de imaginação, por isso que eu digo, quem nasce em Poté é uma potência. Essa aqui é a camisa do Clube Atlético, não, essa aqui é a camisa do Clube Atlético Potéense. Clube Atlético Potéense.